Fala confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos fazer um dos doces mais tradicionais desse país que a gente briga com nossos vizinhos aqui do lado para decidir quem é que inventou primeiro. É isso mesmo, nós vamos fazer doce de leite caseiro. Eu escolhi essa receita porque foi um dos tópicos pedidos por vocês lá no meu Instagram e às vezes eu faço perguntas para vocês, quero saber quais são as dúvidas de vocês, quais são os vídeos que vocês querem que eu gravo e aí eventualmente eu coloco um desses temas aqui como eu já fiz outras vezes e vou vir a fazer mais agora também nos próximos vídeos. Então, doce de leite caseiro é na verdade um doce com poucos ingredientes e teoricamente simples de ser feito, ele só é um pouquinho demorado e precisa seguir alguns passos para você atingir os resultados que você quer ou deseja ou precisa. Vale lembrar que o doce de leite não é um doce que valha tanto a pena ser produzido em casa em pequenas quantidades. Se você trabalha com doces e tem a intenção de fazer doce de leite caseiro para vender ou para colocar nos seus bolos para venda, é interessante que você faça isso em grandes quantidades para que você não tenha que ficar repetindo esse processo muitas vezes, porque é mais fácil você fazer muita quantidade de uma vez só e demorar uma vez só do que você ter que ficar fazendo várias e várias vezes. No vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena quantidade porque eu não tinha razões para fazer muito doce de leite. Para fazermos um doce de leite cremoso, saboroso, pastoso, bem lisinho, brilhante e gostoso, nós só vamos precisar de três ingredientes. E o primeiro deles é, obviamente, o leite. E aqui é muito, muito, muito importante que você utilize um leite de altíssima qualidade e de preferência um leite fresco. O que é um leite fresco? É um leite que a gente encontra em supermercados e lojas de laticínios que geralmente fica na geladeira. A maioria dos leites que a gente compra hoje em dia são UHTs, ou seja, eles passam por um processo que a gente chama de ultra high temperature, que é o que? O leite é submetido a uma temperatura muito, muito alta. Isso faz com que ele pasteurize de uma forma tão intensa que ele não precisa nem ficar sob refrigeração quando lacrado, que é esses leites que a gente compra em caixinhas tetrapaque de um litro. Tanto que eles ficam fora da geladeira no supermercado. Só depois que a gente abre é que a gente coloca na geladeira porque daí tem ação externa de micro-organismos que podem entrar ali e então estragar o nosso leite. Agora, o leite cru, o leite fresco, entre aspas, ele não é cru na verdade, não é o leite que saiu da vaca direto para a garrafa. Ele passa sim por um processo de pasteurização. Isso faz com que ele consiga exterminar os micro-organismos daquela mistura, mas ela não fica forte o suficiente para ser armazenada fora de refrigeração e também não tem uma validade tão alta quanto os leites UHT. Então, é um leite que geralmente vem de uma garrafa de um litro e ele fica na parte de refrigerados do supermercado. Então, aqui eu vou utilizar o leite fresco, pasteurizado, tipo A integral. Por que todas essas, esses blá 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 blás? Por que? É um leite de primeira qualidade, que tem mais gordura e integral quer dizer que ele não foi desnatado, ou seja, não foi retirado gordura dele. E para um bom doce, é interessante que a gente tenha mais gordura e seja um leite de primeira qualidade, sem passar por nenhum processo de filtragem para que ele fique menos gordo, como a gente costuma encontrar em leites desnatados e semidesnatados. Para esse caso, é interessante que seja este tipo de leite. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar é o açúcar. E aqui o açúcar pode ser refinado e cristal. Os dois funcionam bem para você conseguir atingir um resultado interessante. E o açúcar, obviamente, vai entrar para adoçar e caramelizar o nosso doce. Ele é o responsável por dar consistência, cor e sabor característicos do leite, do doce de leite. Se você só ferver um monte de leite sem açúcar na panela, você vai reduzir aquela mistura, vai obter um creme mais grosso, mas nunca vai chegar no ponto de doce de leite. E o último ingrediente que a gente vai utilizar aqui é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio entra nessa mistura, entra nessa receita com uma função muito interessante, que é o seguinte, quem já fez doce de leite caseiro em casa e não utilizou, não sabia da utilização do bicarbonato de sódio, sabe que o doce de leite, quando feito em casa apenas com leite e açúcar, ele tende a cristalizar muito rapidamente. E ele, quanto mais você cozinha, mais como textura de caramelo ele fica, menos pastoso ele fica, e depois de um tempo ele começa a ficar opaco, quebradiço e bastante cristalizado. Tem alguns casos, inclusive, que obrigatoriamente ou propositalmente a pessoa bate o doce, justamente para que ele cristalize mais rápido, então você consiga cortar pequenos quadradinhos de doce de leite. O bicarbonato de sódio entra nessa mistura justamente para ajudar a deixar esse doce mais cremoso, mais fluido, mais pastoso e não cristalizar com tanta facilidade, além de ajudar a intensificar a cor do doce de leite também. Mas é uma quantidade realmente muito pequena, você viu aí no vídeo, que é só para realmente ajudar nesse quesito. Ele não é um ingrediente que vai ajudar a trazer sabor, aromas ou texturas, enfim. É só para auxiliar nesse ponto da cremosidade e da fluidez do nosso doce. O modo de preparo desse doce de leite é muito simples, porém um pouco chato, porque demora um pouquinho, mas aí precisa ter um pouco de paciência. Para fazer esse doce, leva mais ou menos uma hora e meia para ele ficar pronto, do início do preparo ao fim. Porém, não tem grandes passos. Você vai levar para a panela todo o leite com todo o açúcar e o bicarbonato de sódio. Coloca tudo isso em uma panela grande. Precisa ser uma panela grande porque isso vai aumentar de volume durante o cozimento e depois reduzir bastante. Então, se a sua panela não tiver espaço sobrando, vai transbordar. E aí vai sujar todo o seu fogão. Então, uma panela grande que tenha mais espaço do que a quantidade de leite que você colocou ali dentro. E aí você leva o açúcar, o leite, o bicarbonato para a panela. E aí no começo você pode deixar no fogo altão, porque a gente quer que aquilo comece a ferver mais rápido. Depois que aquela mistura começar a ferver bastante, você pode reduzir o fogo um pouco para que a gente consiga ir cozinhando aos poucos e caramelizar o açúcar antes daquele leite evaporar todo. Um dos fatores que levam a gente ter um doce de leite mais escuro ou mais claro é o quanto tempo aquele leite demora para evaporar versus o quanto tempo o açúcar demora para caramelizar. Então, se a gente evaporar o leite mais rápido do que o açúcar está caramelizando, a gente vai ter um doce de leite mais clarinho. Se a gente conseguir caramelizar mais fortemente o açúcar antes daquele leite evaporar todo, aí então a gente consegue ter uma mistura um pouco mais escura. E aí basta você ir mexendo de vez em quando e deixar aquela mistura ir fervendo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí você vai sempre ficar de olho nessa panela, porque um dos fenômenos que acontecem quando você coloca o bicarbonato de soja numa mistura como essa, é que ele age na acidez e na alta temperatura. Como essa mistura não tem nenhuma acidez, quando você acabar de colocar o bicarbonato de sódio no leite que ainda não foi por fogo, nada vai acontecer, mas na hora que isso começar a aquecer, vai começar a espumar. Então você de vez em quando mexe para aquela espuma começar a baixar um pouquinho e não transbordar a sua panela. E você vai mexendo isso aos poucos, aquele leite vai evaporando, o açúcar vai começar a caramelizar, e isso demora esse tempo que eu falei para vocês de mais ou menos uma hora e meia. Claro, como sempre, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, dependendo do quão alto é o seu fogão, de se está fazendo mais no fogo alto ou mais no fogo baixo, enfim, tudo isso interfere. Mas comigo demorou mais ou menos uma hora e meia. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí, aos poucos esse leite vai começar a reduzir e vai ficar mais grosso, antes de ficar marrom. Então, primeiro ele começa líquido e mais claro, ele começa a ficar mais amarelado e mais grosso, e depois que ele começa a engrossar, aí sim ele começa a caramelizar o açúcar e ficar mais amarronzado. E isso vai só intensificando, tanto a concentração quanto a cor. Só que a hora que você perceber que esse doce já está desgrudando do fundo da panela, como num preparo de brigadeiro, já pode ser interessante você desligar o fogo. Por isso que aí você pode às vezes reparar e achar que está muito clara a sua mistura, e ela já chegou num ponto de textura ideal. Porque a gente conseguiu evaporar o leite mais rápido do que caramelizou o açúcar. Se você começar a deixar reduzir demais na panela para isso ganhar cor, isso vai evaporar demais e a hora que esfriar o seu doce vai ficar muito duro e muito ressecado. Então, até interessante às vezes, se você perceber que está começando já a evaporar muito e ainda está muito claro, você pode deixar essa panela fervendo com tampa para que a evaporação seja mais difícil e uma parte dessa umidade volte para a mistura e o açúcar continue caramelizando. Então, depois que essa mistura chegar nesse ponto de você conseguir ver o fundo, raspar o fundo, já estiver desgrudando, você tira essa mistura da panela e vai imediatamente levá-lo para a batedeira com o globo. Sim, você não ouviu errado, não estou louco, a gente vai bater o doce de leite na batedeira. E não, não vai cristalizar e não, não vai empedrar, não vai acontecer nada. Na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai deixar esse nosso doce de leite mais fluido, mais cremoso, mais pastoso e mais brilhante. Bater na batedeira ajuda muito esse processo e é o bicarbonato de sódio que permite que a gente consiga fazer isso. Sem o bicarbonato, a gente ia com certeza cristalizar o nosso doce, ia virar uma farofona lá e ia começar a destruir o globo da nossa batedeira e não ia dar certo. Com o bicarbonato, a gente consegue fazer esse processo e a gente vai bater esse doce até ele amornar, até ele esfriar e ficar com uma textura bastante cremosa. Ele ainda morninho, vai ficar um pouco mais mole ainda do que ele vai ficar depois que endurecer. Então, na hora que a gente tira da panela, às vezes ele parece mole demais, mas depois de frio, ele pega a consistência real dele e fica bem pastoso, bem cremoso, com aquele gosto de doce de leite caseirinho, gostoso. E dá para a gente usar para a sobremesa, para comer puro, para rechear bolo e para comer também com o bolo que a gente fez na semana passada de milho. Então, se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, assiste e aí você já aproveita, faz o bolo de milho, faz o doce de leite e come os dois juntos. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu soltar um vídeo novo para vocês. Compartilha com as pessoas que você sabe que podem gostar desse tipo de conteúdo que eu faço aqui e a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá! Um beijo para todo mundo e até lá! Um beijo para todo mundo e até lá! E aí E aí